Felipe Moreira, começando aqui mais um vídeo patriota, quero hoje agradecer a todos vocês aí por este ano que já está aí se encerrando, você que está sempre aí curtindo, compartilhando, lembrando, de direita, esquerda, some daqui, vai lá pra Atibaia, vai lá pro sítio lá de Atibaia, vai lá pro Triplex, vai lá pra praia, some daqui, porque aqui é um canal sério, patriota e que não aceita corrupção, tá bom? Então já deixa o joinha, galera, eu quero hoje falar do servidor público, isso mesmo, lá em São Paulo, você sabia que o cara que trabalha ali como servidor público na área de funerária, na área do SAMU, os funcionários públicos tiveram um aumento aí de 0,18%. E com uma canetada, a Câmara dos Vereadores lá de São Paulo, aumentaram o salário do João Dória, João Dória não, né? João Dória está em Miami, eu vou chegar aí também, do Bruno Covas, aumentou o salário do Bruno Covas 10 mil reais, e tudo isso traz um rombo de 500 milhões de reais para os cofres públicos, isso mesmo, porque vai beneficiar esses marajós aí, esses caras, grão finos, que vivem do dinheiro público, a verdade é essa, nós vivemos para trabalhar, para bancar esses comunistas, esses caras que não me representam, e que também aí veio tirar, né Bruno Covas, a gratuidade do senhor que vai ali no centro, trocar uma bateria do seu relógio, aquele relógio que ele tanto gosta, agora para ele sair, para ir numa relógioaria lá no centro, ou para ele dar um passeio, ele tem que tirar da sua aposentadoria para pagar, porque o João Dória, juntamente com o Bruno Covas, cortou a gratuidade desses idosos de 60 a 65 anos no transporte público de São Paulo, olha que vergonha. Enquanto isso, João Dória faz o seu próprio feriado indo para Miami, e voltou correndo, né, com medo da repercussão que aconteceu aí, né família? O que vocês acham de tudo isso? Deixa muito like, compartilha, porque nós não temos que aceitar isso não, e ficar caladinho, e engolir seco não, porque agentes, funerários, agentes aí ó, que trabalham aí no SAMU, pessoas que trabalham aí na prefeitura e tiveram 0,18% de aumento, e com uma canetada desses canalhas, desses corruptos, aumentaram o salário, igual um The Flash, 10 mil reais, que vai trazer aí 500 milhões de prejuízos para os cofres públicos. Isso é uma vergonha, galera, isso não me representa não. Então, galera, deixa muito like e compartilha, porque o povo brasileiro precisa de saber o que tem acontecido com o seu dinheiro. O seu dinheiro tem ido para a conta desses canalhas desses corruptos. Tamo junto!